Jivezinho, jivezinho 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 Jivezinho, jivezinho, jivezinho E aí Não, não, não. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Obrigado. 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 Obrigado many das que nos conhecem. para eles. Eu acho que somos um dos jogadores de liga, que somos voluntários, todos os jogadores estão aqui, eles estão aqui, eles estão aqui, eles estão aqui, eles estão aqui, a nova uprava é chegou a antes de primeira vez, não nos empolamos na minha cabeça, não conseguimos organizar organizar muito bem. Problemas com infraestrutura, financiamento, com os cimbernicos. É uma nova garantia, eu acho melhor. Tem algum significado que se vai mais melhor novas? Sim. Eu acho que com o amor pode ser muito mais fazer. Os momentos são mostrados. Eles estão indo para o tempo. Eles estão indo para o tempo. Depois disso, um par de utakvincia são desgubados mais moralmente do que os homens, só por causa dos motivos que são os municípios, que são que a gente tem que achar na regularidade. Então, é isso que eu sei, eu acho que é preciso ser optimista e ir atrás. É, acho que me parece que a sua professora Mladinska escola, com relação aos resultados que nós estamos assistindo, é que isso é um um uso de uma coisa. Sim, temos uma boa geração, um jovens, um cadete e assim, e os jovens, há uma série de jovens, os jovens que estão descansando em sua idade. Os jovens são os jovens do seu trabalho, os jovens que estão com os jovens, os jovens que estão aqui, E aí, o treinador, por exemplo, o que se dizia sobre o jogador, tem alguns dos jogadores que poderiam ser capazes de mais alto, por exemplo, na Premier League B e Pagre? Os jogadores são muito empregados como jogadores que hoje não tem. O jogador, 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 um dos jogador, um dos jogadores. E antes da sezônia, estamos sem o menos de Biloša, e do mesmo de Biloša, e do mesmo de Biloša, e do mesmo da Bandic, que se tornou em Nemanjski. E hoje é um Pančić que é um jogo na Josie, e hoje é um jogo para o jogo. Então, com 3-4 jogadores, com um trabalho normal e treinamento, Eu acho que nós ficamos com um descanso que nós temos 5 anos mais do que. Então, nós temos 5 anos mais do que. Mas, o que é aqui? É isso aí. Esse ano, o segundo ano, deve ser mais organizado. É muito mais organizado. É isso aí. É isso aí. e nós queremos que você possuíse com essas coisas positivas e que vocês possuem mais mais apontado do que agora. Obrigado.